Olá! Hoje a gente vai reproduzir uma receitinha que eu vi no canal da Oxi Menina. Bora amiga, ver se dá certo. Cuida! Vamos começar aqui. Mostra o molho de salsicha. Vou lavar as salsichas. Cortar elas bem pequenininhas. Ele comprou R$ 3,00 de salsicha. Tem que cortar bem fininha para todo mundo comer. Foi uma, duas, três, quatro, cinco salsichas. Pega para mim a cebola. Vamos cortar tudo picadinho. Não corta muito fininha porque não pode derretir. Derretir não, mulher. Tudo picadinho. O papai já chegou, já botou o gás, graças a Deus. Tá aliviada, Balinha. Mas passando a tarde, com vontade de comer alguma coisa no fogo, não dava. Eu fiz vontade de eu passar no fogo, mas eu deixei muito fora. E não tinha fogo. Cortando aqui. Pega uma panela dela. Pega uma panela dela. Pega uma panela dela. Pega uma panela dela. E aí é pra fazer o mesmo? Pra fazer o mesmo. Ah, tá. Dá pra fazer, né? Eu tenho que fazer o mesmo. Hum? Eu tenho que fazer, eu tenho. Ah tá, eu tenho. Eu tenho um chaco. Pra ver o trabalho. Tá. Não tem mais não? O que dá a outra? O que? Então, depois pra ela tá topada, né? Agora a gente vai botar a cebola. Junto com a salsicha. Vou cortar a cebola bem pequenininha. E a Lu botou sazon. Um pouquinho de sazon. Como eu não tenho sazon. Eu vou usar o tempero que eu tenho mesmo. Que é esses aqui, ó. São muito bons. Tem um que tem gosto de tempero de miojo. É. Ele tem um gostinho de sazon. Eu quero que... Eu amo cebola. Acho que dá um gosto maravilhoso na comida mesmo. Eu só gosto muito do que ele faz pra ele chorar. Eu não choro não. Eu acho que eu choro tanto. Que pelo menos nessa hora, Deus teve no tempo todo. A Prudinha aqui só babando. Prudinha tá aqui. Nós estamos aqui bem tranquilos. Que eu vou ir tá dormindo. Foi, né? Senão ele estaria... Tem uma hora de fazer. Senão estaria nem fazendo som. Ele tá assistindo patrulha com a minha. É bom. Acabou de acordar. Hãi, é só falar. Vai já apagar ali. Aí te encernava. Trancavauna por? Luiz, vai agora. A luz. Vai lá pra guardar, mamãe! Para eu poder Quer leite? Bota aí, velhinha, leite Para ele Já vai, já vai Já vai Prontinho Depois que eu Refoguei a salsicha com a cebola Eu deixei a cebola dourar um pouquinho Aí é só acrescentar O extrato de tomate E depois meia caixa de creme de leite Você vai acrescentar conforme A quantidade de salsicha Como eu tinha pouca salsicha Eu coloquei menos da metade Do extrato de tomate E também Menos da metade da caixinha de creme de leite Aí o que vai fazer Sua receita dar certo É você ver a quantidade de salsicha Para a quantidade de creme Que você quer colocar nessa salsicha Essa receitinha Eu peguei no canal da Lu O nome do canal é Oxi menina Ela fez esses dias Uma receita Compartilhando É um vídeo Compartilhando Algumas receitas Da lanchonete dela Aí eu achei Tão fácil É E tão bonito O vídeo Que eu decidi fazer E compartilhar E compartilhar Aqui com você Também Se você não conhece O canal da Lu Vai lá Para você conhecer Eu acho difícil Você não conhecer Mas mesmo assim Estou convidando Ela compartilha O dia a dia dela E também Ensina várias receitinhas De coisas simples Que a gente pode fazer Com poucos ingredientes Bora continuar o vlog Cuida Já vai deixando O teu joinha Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Para fazer parte Da nossa família Lembrando Que a nossa meta É 20k Nesse ano De 2020 Nos ajude Nessa meta Se inscreva no canal E convide Todos os seus amigos Cuida Se você assistiu Até aqui Comenta Hashtag Gratidão A receita Ficou uma delícia Deu para 12 pães Até amanhã Cuida